Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. Alcance o resultado desejado. Acesse agora mesmo. Produzvideo.com Produz vídeo. Você adquire força, coragem, confiança. Sempre que olhe o medo de frente. Você se torna capaz de dizer a si mesmo, eu sobrevivi a todo o horror. Portanto, sou capaz de enfrentar o que vier. Do que você tem medo? É preciso fazer exatamente aquilo que você acha que não pode. Não deixe o medo de destruir. Você está de pé pelos seus sonhos, pela sua paz mental, pela sua saúde. Assuma a responsabilidade plena pela sua vida. Aceite onde você está e aceite a responsabilidade de te levar até onde você precisa chegar. Você pode decidir se vai viver cada dia como se fosse o último. Viva a sua vida com paixão, com algum sentimento. Decida que você vai se impulsionar para frente. O último capítulo da sua vida ainda não foi escrito. Diga, vou tornar meu sonho realidade. Diga, vou vencer. Vou conquistar. Eu posso. E eu vou. Existe sempre uma resposta para tudo. Você quer realizar seus sonhos e você vai fazer o seu máximo para isso. Não será fácil. Vai dar tudo de si. Você está no controle. Comece agora mesmo a vencer todos os medos que te impedem de sonhar e realizar. Lute cada dia como se fosse o seu último suspiro. Mesmo quando cair, levante-se. Aguente a dor e lute contra ela. Faça de cada suspiro uma última batalha. Dê o seu sangue para conquistar seus objetivos. Cada um tem o seu jeito de encarar a vida. Encare a sua vida, pois ela é sua. Viva pelo simples fato de estar vivo. Faça a sua história. Mas os caminhos que trilharemos até chegar lá é outra história. É a sua história. Acorde para a vida. Existe um mundo à sua espera. Será que você também é daqueles afoitos que não sabem esperar nem pela sua vez? Será que é daqueles que se consomem pela ansiedade? Daqueles que querem adiantar a contagem das horas? A passagem do tempo? Está certo. É preciso correr para alcançar. É preciso lutar para conseguir. Só é preciso saber o tempo certo para cada coisa. Não se alcança o topo da escada sem subir os degraus. Lembra-se? Mas o que é pior é que a ansiedade consome o peito. Na verdade, a vida é feita de espera. Sim, tudo na vida é espera. Tudo tem seu tempo. Mas tem gente que acha que a espera tira o valor daquilo que é esperado. Mas é o contrário. É sublime esperar quando sabemos que o motivo da espera tem validade. A espera aumenta o valor do que é esperado. O tempo que esperamos por algo é parte do investimento que fazemos para usufruí-lo. Sem essa de ansiedade. Sem essa de querer adiantar o processo das coisas. Estabeleça seus alvos, sim. Corra atrás, sim. Persiga seus objetivos. Não desanime. Não desvie a atenção da linha de chegada. Pare apenas quando vencer. Tudo isso está certo. Apenas concentre suas energias no lugar certo. Se concentrar as energias da ansiedade, ficará sem as energias. Porque a ansiedade consome o peito. Ela suga as energias. Ela destrói. O objetivo do nosso trabalho é ajudar você a ver que pode. Ajudar você a sentir que é capaz. Porque você é capaz. Você é dotado da condição de um vencedor. Você é dotado da força que precisa para chegar ao fim da corrida. E você vai chegar. Vai chegar porque está correndo muito bem. Porque você merece sim. Porque você batalha por isso. Apenas precisa alcançar a linha de chegada para receber o prêmio. Não adianta se consumir pela ansiedade. O prêmio não vem até você. É você que vai até o prêmio. Mas calma. Vá correndo. Esperando pela vitória. Você é capaz de realizar seus sonhos. Me diz aí o que te move. O que te faz acordar todos os dias e encará-lo. Porque com certeza existe algo que te motiva a sair da cama todos os dias e ir lutar lá fora. O ponto importante é que você precisa achar o que te motive todos os dias. Não porque eu estou dizendo. E sim porque isso é o que faz nós acordarmos com foco. Não estamos nessa existência à toa. E passar por ela como um dia nublado só torna muito mais difícil a caminhada. Eu sei que o mundo não é tão colorido assim e nem todos se dão bem. Eu sei. E nossas vidas estão permeadas de pequenos e grandes fracassos. Todos nós enfrentamos mais de uma derrota em nossos projetos e sonhos. Mas o que você prefere, desistir ou tentar? Eu digo, pare de lamentar suas derrotas. Pare de sofrer inutilmente. Pare! Não chore porque desistiu. Chore porque vai continuar mesmo com dor e sede. Chore por estar mais próximo do seu objetivo. Chore quando ver que conseguiu. Chore porque você venceu. Chore de felicidade. Para superar seus limites e se tornar o melhor que pode ser, você precisa andar fora da sua zona de conforto. Precisa estar disposto a lutar mesmo com dor. Mesmo que seu corpo esteja mandando você parar, não haverá vitória sem sacrifício. Não se esqueça. O bom lutador não desiste da batalha, mas ganha fôlego, cria ânimo e retorna para a guerra. Então não desista de lutar por seus sonhos, porque é alcançado o senhor das forças. Ao abatido, ele dá ânimo e ao triste, dá alegria para viver. Força, meu amigo. Vá! Corra! E corra muito! Lute! Sonhe! Alcance! Ultrapasse seus limites! Soe! Sangre! Chore! Se desespere! Se falhar, recomponha-se! Levante a cabeça e tente outra vez! Se tentar o caminho mais fácil, vai falhar de novo! Pare! E pense o que está errando! Não culpe ninguém pelo fracasso! Se errar, o erro é somente seu! Está tudo aí dentro de você! Vai doer! Vai fazer sofrer! Você vai chorar! Você vai pensar em desistir! Você vai passar por falsidade, tristeza, decepções e humilhações! Você vai suportar! Vai sorrir! E vai ser feliz! Mas antes, a vida vai te ensinar a ser forte! Seja qual for o problema, lembre-se sempre de três coisas! Lutar sempre! Cair, talvez! E desistir! Desistir, meu amigo! Jamais! Todo mundo dizia que era impossível! Aí apareceu aquele cara que não sabia que era impossível! Foi lá e fez! É assim! Impossível é o que ainda não se tentou! Então, faça o seguinte! Pegue a palavra impossível! Molde as letras em madeira! Aí, meta um chute bem acertado nesse in! E mande pra bem longe! Pronto! Agora ficou beleza! Deixe o que restou bem à sua frente o tempo todo! Reparou? Agora, tudo ficou possível! Isso não é brincadeira, não! É assim mesmo! Tudo pode ser possível! Depende de você! Quando o homem dizia que ia voar, disseram que era impossível! Alguns riram muito! Quando disseram que iam chegar à lua, o mundo duvidou! Muitos ainda não acreditam que aconteceu! Quando um grande astrônomo do passado disse que a Terra se movia, foi ameaçado de excomunhão pela sua religião! Achavam que era impossível! É assim, tudo que ainda não foi feito, mete medo! Parece ser impossível! Pra que tentar? É mais fácil dizer que é impossível! E você aprendeu esse mau exemplo, não foi? Você também anda dizendo que é impossível, não é? Sai dessa, ô! Você está vendo gente fazendo coisas todos os dias! Gente que realiza! Gente que acontece! Gente que vence! E continua aí dizendo que não dá! Achando que é impossível! Ainda não tirou essa palavra do seu vocabulário! Para com isso, caramba! Se não tentar, não vai dar mesmo! Hoje as pessoas pensam e acreditam mais nas suas impossibilidades do que nas suas possibilidades! Esperam mais o fracasso do que o sucesso! O homem caiu muitas vezes de pico no chão, mas um dia conseguiu voar! O homem explodiu muitas naves, mas conseguiu o espaço! Poxa, a vida foi nos dado de presente para vivermos intensamente a cada segundo! Portanto, deixe de morrer aos poucos! Não é impossível, não! Impossível é não tentar! Impossível é aceitar o domínio do sossego! Impossível é se acomodar na falta de esforço! Impossível é você achar que não pode, que não consegue, que não dá! Impossível é ainda achar que as coisas são impossíveis! Impossível é o que não se tentou! Olha aqui, preste atenção! Repare quanta coisa impossível já aconteceu na sua vida! Quanta coisa impossível você já fez! Você nasceu! Você cresceu! Você é uma pessoa! E é uma pessoa incrível! Ou será que é uma pessoa impossível? É isso! Você é uma pessoa impossível! Ninguém é como você! Não existe ninguém mais como você! Você é impossível! O resto... Tudo... É possível! Acredite, o impossível não existe! E o que separa os fortes dos fracos é justamente a capacidade de entender que, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer! Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado! www.produzvideo.com www.produzvideo.com